Em Guapiaçu, um homem de 42 anos foi preso suspeito de provocar uma série de incêndios na cidade. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares receberam denúncias de incêndios em diferentes pontos da cidade. O que mais chamou a atenção foi um grande incêndio em um canavial em Guapiaçu. Com a identificação do veículo do suspeito, ele foi localizado deixando um outro canavial que pegou fogo. Durante a abordagem, foram encontrados um isqueiro, um galão com etanol, facas, além de armas e munições intactas e deflagradas.